Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 330 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e agora essa semana vamos revisar o UFC 275 do último sábado direto de Singapura Glover Teixeira perdeu o cinturão dos meio pesados Valentina Tietchenko bateu o Tayla Santos entre outros resultados aqui interessantes e para isso graças a Deus temos o time completo do sexto round começando por ele a cobra do deserto Lucas Carrano o rei do Instagram como vai querido fim de semana de trabalho mas também não foi dos mais pesados né? Fala Renato amigos do sexto round pois é foi um pay-per-view assim que deu o trabalho normal que o pay-per-view dá se bem que tem um episódio aqui que foi curioso né o pessoal deve ter notado que a minha resenha saiu Puta esse vagabundo dormiu André É foda olha aí Ele tinha que editar o vídeo dormiu o vídeo saiu três horas depois esqueci isso Ele já dormiu durante um podcast pô então não duvido de nada Pô aí acabou o evento né na hora que acabou a luta do Glover eu comecei a escrever o roteiro da minha resenha aí gravei editei minha resenha e publiquei Aí falei com o Renato falei pô cara Teve um gap né de uns 20 minutos 30 minutos Renato falou assim pô vou te mandar já tá ele tá subindo eu falei beleza E aí tô sentado aqui na frente do computador já era cinco e pouco da manhã e como esse evento era menos seis eu não dormi antes geralmente eu durmo antes pra acordar nas lutas principais E fui ficando cara fui ficando fui ficando e nada de repente maluco eu dormi sentado igual Igual o Mr. B naquele filme lá o tá todo mundo quase louco sabe eu parei assim aí acordei tipo seis e meia da manhã Caralho olhei o WhatsApp o Renato tinha tentado me ligar eu falei pô Renato desculpa velho eu dormi sentado Só que aí eu dormi entendeu tipo eu dormi tentando fazer o carrão não acordar Mas aí foi pro ar deu tudo certo não tem problema nenhum mas foi isso que aconteceu É verdade meu querido André um grande abraço pra você o nosso galã de Niterói Não trabalhou o último fim de semana participou da nossa live né tá suspeita de covid Como é que tá aí a força com a família e seja bem-vindo de volta Fala galera boa de luta maravilha prazerzaço estar de volta aqui resenhando com vocês nesse podcast maravilhoso Com meus amigos Lucas Carrano Renato Rebelo e com você ligado com a gente aqui no sexto round Tudo bem galera melhorando eu acabei de fazer o exame de PCR aqui tô aguardando o resultado né Você a hora que você estiver ouvindo esse podcast aqui já eu já saberei se estou com covid ou não Fato é que Paulinho e Léo estão melhorando testaram positivo já o oitavo dia de da doença Eu sigo assintomático mas eles estão bem já estão quase cem por cento Maravilha né foi bom não trabalhei obviamente fiquei fora da escala Mas foi bom foi bom que deu pra pra curtir aqui com calma analisar como sem tá trabalhando né Tá ali com botar os óculos ali pra assistir as lutas e acho que tem muita coisa boa pra gente falar no podcast de hoje O Carrano começando aqui pelo Jack Della Madalena australiano de Puff aliás Austrália e Nova Zelândia né Tá virando um berço agora pro MMA extremamente aquecido porrada de talento vindo daquela região E o cara tá simplesmente é três lutas no UFC duas na verdade uma foi no Dana White Contender Seals Dois nocautes no primeiro round 25 anos né O Ramazan Emeve é um lutador duro né o que ele fez foi impressionante E aí esse esse rapaz aí ele pode ser o futuro da divisão até 77 quilos Ele vem de 12 vitórias consecutivas 10 nocautes e uma finalização extremamente letal Ele só perdeu as duas primeiras lutas que fez no MMA em 2016 Pois é cara o Jack Della Madalena eu vou ser sincero assim essa luta foi muito rápida né Durou dois minutos e pouquinho mas teve uma certa hora ali que eu achei que ia dar ruim tá Ele é aquele cara ele é o típico do cara que faz o público se interessar e crescer o olho Porque a luta ela é explosiva você citou aí Caótico né É você citou não você citou inclusive os números né que comprovam isso O índice de letalidade dele é muito alto e não é à toa o cara realmente suga todo mundo pro caos É um cara que se não chega O suga todo mundo o Carrano? Não O que eu disse o que eu disse foi o Jack Della Madalena Ah perdão acho que eu tô com cera no ouvido Mas o Jack Della Madalena é um cara que se mesmo que não chegue Pô ah vai ser top 10 daqui a um ano Vai angariar muitos fãs E isso que você falou é curioso a gente já reparado tem outros exemplos É o próprio Jake Matthews que a gente vai falar a seguir Também se encaixa nisso Virou um bolsão de talento né A região da Austrália e Nova Zelândia É curioso como é que esse movimento de regiões ele vai migrando ao longo do tempo Tem época que começa a aparecer muita gente de um lugar e parece que vira um ciclo virtuoso né Um atleta aparece ele incentiva mais gente começa a entrar no esporte Aí dali um tempinho você começa a ver mais nomes aparecendo naquela região E é um cara pra se ficar de olho Acho que rapidamente agora vão dar uma acelerada nele E a gente vai poder ver do que o cara é feito de verdade né Acho que até agora ele mostrou que nesse nível de competição ele tá pronto Vamos ver agora no próximo passo se aproximando um pouquinho mais ali do ranking da categoria André meu querido Um dos filhos do André Um dos filhos do André O lutador que você mais hypava aqui Porra levou um atraso do Jake Matthews né Acabou nocauteado Aquele negócio Vive pela espada Morre pela espada Quatro lutas no UFC Duas derrotas Essa foi a derrota mais dolorosa né Contra o Michel Pereira Ele venceu o primeiro round Foi bem e tal Mas o Jake Matthews eu fiquei impressionado com a evolução dele né O menino Celtic Kid Outro australiano Ele tem 27 anos só E ele era conhecido pelo grappling né Pela luta agarrada Botava pra baixo Amassava bem Fez isso já com bons lutadores Como o Ligigliang O Wagner Rocha Finalizou o Wagner Rocha Campeão do ADCC né Então assim Ele era conhecido pela luta agarrada E agora virou um nocauteador Batendo muito pesado O boxe em linha E não deu pro André Fialho André É Renato E também era conhecido Por ser cosplay do Justin Bieber né O Jake Matthews Muito parecido fisicamente ali com o Justin Bieber Pois é cara Eu fiquei triste né Porra Meu menino aí Meu filhote aí O André Fialho né cara Mas ó Eu vou te falar Não achei piaba não tá Não tô querendo puxar a sardinha Não achei piaba não Achei que o Jake Matthews Pô Obviamente lutou melhor O Fialho não conseguiu encontrar distância ali com o Matthews O australiano foi muito inteligente cara Caminhando pra trás Chutando pra manter a distância O Fialho não conseguiu engajar ali no que ele faz melhor né Apertar o gatilho e derrubar né E nocautear E nessa o Matthews pô Realmente surpreendeu né cara Nocaute Quinto nocaute na carreira dele Você falou 27 anos de idade Eu acho que deve estar chegando no auge físico e técnico Por agora né cara Não fez nem 30 anos ainda Só perdeu pro Sean Brady ali no topo da montanha Mas assim cara Eu tenho que ressaltar uma coisa né Eu acho que Essa história de Muitas lutas em sequência Podem ter atrapalhado A caminhada do André Fialho tá Ó De janeiro Cara de janeiro a junho Ele lutou 4 vezes Ele lutou janeiro Abril Maio e junho Pô tendo que bater o peso Tudo isso cobra também O preço cara Não é só assim Raipar Pedir luta E vai Vamos que vamos Ele acabou pagando o preço Contra o Matthews Que é um cara perigoso Então assim Como você gosta de dizer né Renato O André Fialho rolou os dados né cara E o Fialho é Ele é grande pra categoria O corte de peso Ele não deve ser molezinha não né Ele tava assim mais lento né cara É Não é tipo Nate Dias Batendo 77 quilos Exato Ele não tava Não tava daquele jeito Sniper Afiado Que a gente costuma ver Ele tava um pouco mais lento Você vê que a movimentação dele Não tava a mesma coisa ali Na hora de entrar no Jake Matthews né E o Matthews pô Tava super descansado Lutou em março Perdeu lá Foi finalizado pelo Brady né Não teve tempo pra se preparar Pra fazer essa luta agora Contra o André Fialho Vamos ver o que o UFC vai Vai dar pro Portuga agora né cara Ele tem que descansar né bicho Pô É Tem que apresentar o Lucas Carrano pra ele Pra aquela frase né Devagar com barro Que o santo é de Andorna Mais ou menos por aí Na sequência meu querido Carrano Você analisou a luta da Willy Zeng Com a Willy Zhang Com a Joanna Yonchete A polonesa se aposentou A chinesa Provavelmente né Por ser chinesa E pelo também né Porra Nocaute fantástico Contra uma Uma ex campeã Vai disputar o cinturão Contra a Carla Esparza Entre a gente aqui Favorita né Você já até citou isso aqui no canal E a Joanna deixa Quer ser mãe Quer ser businesswoman né O que você acha Você acha que a Willy Zeng Pode virar uma campeã dominante De novo Vai ser aquele negócio Ela ganha da Esparza A Rose ganha dela E a Esparza ganha da Rose E a Marina não luta pelo título Vai ser isso Até 2070 Cara Primeiro assim Sobre a luta em si né A Willy Zeng Mostrou Que ela Realmente pertence Falou-se né Desse clubinho ali Da parte de cima E a Joanna até Se incluiu ali Claro Agora ela tá aposentada Então ela já não faz parte mais Tenho minhas dúvidas Se fazia mesmo Quando ela disse Mas a Willy Zeng Ela é aquele tipo de atleta Que vai ficar ali Beirando né Beliscando O título Uma oportunidade de título Sempre É muito perigosa É esse Parece que esses campings Que ela tem feito com o Henry Serrudo Estão fazendo muita diferença A gente viu Uma lutadora bem diferente Até da primeira luta Entre as duas né Ela Pô Virou um tratorzinho cara Pressão pra cá Serrudinha né Serrudinha Pressão E pô É Aquele ground and pound Chato sabe Trabalhando muito ali por cima Isso foi Foi algo muito marcante E quando a Joanna Olhou e falou assim Cara Vamos trocar em pé então Porque já que não tá dando mesmo Parecia que o negócio Equilibra Ela tirou aquele Aquele soco rodado Da cartola E nocauteou A polonesa Até tem uma foto engraçada né Que é a Joanna caindo Com o polegar pra cima Tipo Tô bem Não tava né Tava com a cara Enfiada Super engraçada né A mulher indo a óbito Quase fazendo a passagem E o amigo falando Que é uma foto engraçada né Enfim Mas é Coisas do esporte É isso né Que bonito É do esporte Mas sobre o futuro Eu tenho a impressão Renato Que essa categoria Eu já citei isso até algumas vezes né Eu tenho a impressão Que vai se manter Mesmo com ele evoluindo E fechando né Alguma parte aí Que ela poderia ter De brecha no jogo dela Me parece uma categoria Que a gente não vai ver Essa dominância a longo prazo Posso estar enganado Claro mas a impressão Que eu tenho é isso A gente vai ver Uma alternância aí Não necessariamente Nessa ordem Que já aconteceu Mas me parece ser um cinturão Que vai ficar mudando de mão É Eu vejo possibilidades aí É Até pra Marina Coitada Chegar no cinturão É Tem que pelo menos Marina e Rose né O Carrano Ela falou isso né Ela falou isso e tal O problema pra ela E até acho que Alguns colegas comentaram isso No post do Instagram Em que a Marina Meio que reconhecia Que principalmente Depois desse nocaute Não vai dar mesmo Pra ganhar Da Ueli Na disputa Pra ver quem vai disputar O cinturão Foi que O risco é que a Rose Ela é muito 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 Arisca né Ela não luta tanto assim Ela luta uma vez por ano E tal Então pode ser que A Marina precise ficar ali Na geladeira um bom tempo Vamos torcer pra que não seja o caso E que ela consiga fazer a jornada Pelo menos Se não deu pra fazer Uma jornada rápida até o topo Que ela faça ali O caminho do Glover O caminho do Charles do Broncos É aquele caminho mais longo Mas que o atleta Eventualmente chega Pelo mérito esportivo É mas assim Esse caminho mais longo Me dá calafrios Porque a gente Tende a lembrar Do Glover Do Charles Do Michael Bishop Mas e os que ficaram Pelo caminho 90% Do jogo Pois é É a maioria O Ronaldo Jacaré Entendeu É o Romero Romero Tem muita gente Se bem que o Romero Disputou o cinturão 10 vezes Nunca ganhou o cinturão Desculpa É mas assim O Jacaré nem teve a chance Então tem muita gente Que fica nesse banho-maria Aí não chove Não mole E a gente perde A janela de oportunidade Agora Eu falei É o Eliseng chinesa O mercado chinês Mas vamos combinar Que ela era campeã E não aqueceu O mercado chinês Eu li até Um artigo De um repórter Que era chinês Pô eu vou esquecer O nome dele Que o cara literalmente Escrevia Eu acho que pra China Entrar no MMA Como entrou no basquete Depois do Yao Ming Por exemplo A gente vai ter que ter Um campeão homem Pelo fato de como A cultura chinesa Estruturada e tal E ele explicava lá Eu não vou saber reproduzir Mas era a matéria dele Tanto que ele citando Se o Li Jigliang Vira campeão De repente A China abraça o MMA Como nunca antes Enfim Foi no Aquele South China Eu acho que foi Foi cara Eu sei o nome do repórter Eu tava lendo Essa matéria aqui Chama Ku Shai Shang Que isso Parabéns Que isso Tô botando nível Lá no alto Legal Bem legal A gente monetizou Né Carrano É Essa altura aqui Quase meia hora Quase meia hora Em primeiro lugar O que você marcou Eu marquei 3x2 Shevchenko Teve gente que marcou 3x2 Tyler O Carrano Marcou 3x2 Shevchenko Também Você acha que a brasileira Venceu Como na opinião De um dos juízes Ou não Eu acho que não venceu Mas convenceu Eu acho que a Tyler Sai gigante dessa luta Surpreendendo muita gente Tenho certeza que muita gente Não ficou surpresa Gente mais próxima da Tyler Sabendo ali o que Ela podia levar pra mesa Contra a Shevchenko Tem certeza absoluta Galera que treina com ela Galera que tá no camp Ali Os treinadores Os amigos próximos Tem certeza que não ficaram Surpresos com essa performance Da Tyler Mas surpreendeu muita gente E não por demérito Da Tyler E sim Toda a história Que a Valentina Traz pra gente Por tudo que ela fez Na carreira E o que ela tem feito Pra mim Eu já falei na live Repito aqui Pra mim é melhor De todas Valentina Shevchenko Que faz o melhor E André Vamos lembrar o seguinte Foi uma decisão Dividida 3x2 Resultado foi justo Mas Teve aquela cabeçada Acidental Ok No terceiro Ou no quarto round Que prejudicou demais A Tyler Não tava vendo direito Por 10 minutos E assim Quebrou O osso Da órbita O orbital Embaixo do olho Tá quebrado Assim Ela poderia ter performado Ainda melhor E outra coisa Essa primeira luta Com a Valentina Ainda tem toda Aquela áurea Da Valentina Campeã Número 1 Peso por peso Se elas se encontrarem De novo Talvez a Tyler Respeite menos ainda Amigo Eu vou falar uma coisa Pra vocês Pra dar um exemplo bobo Tá Não tenho conhecimento De causa Porque eu nunca subi Num ringue De MMA Num octógrafo Pra sair na porrada Mas imagina você Jogando aquele futebol Você dá uma topada De chuteira Tá De chuteira Você dá uma topada Machuca o dedão E fica com aquele incômodo Ali jogando a tua peladinha Né É ruim Não é Vocês concordam Imagina você literalmente Quebrar um osso Da sua cara E continuar lutando Com outra menina A melhor de todas Por mais X tempo Com risco de tomar porrada Invariavelmente Vai tomar mais porrada Ali em cima daquela Daquela lesão Em cima daquela fratura No teu rosto Bicho Chute inclusive Tomou chute Meu irmão Meu irmão Ó Eu canso de falar isso aqui Gente A garota tá ali em cima O cara tá ali em cima Tem que respeitar Esse esporte Não é pra qualquer um Tem que ter Uma preparação mental Uma preparação física Uma técnica Diferenciada Não é qualquer pessoa Que sobe ali e sai na porrada Então entrou ali A gente tem que respeitar No caso da Tayla Eu acho que invariavelmente Elas ou vão se encontrar Novamente No futuro Tá Ou a Valentina Vai subir de categoria Vai abrir alas Pra essa categoria Pra essa divisão Progredir E creio Interiano Eu não vou É Eu não vou cravar Tá Eu não tenho essa Essa pretensão Assim de De cravar nada Nem posso fazer uma coisa dessa Seria um Uma Seria leviano Da minha parte Mas assim Vendo o que a Tayla apresentou Contra a Valentina Chevetinco Essa menina tem tudo Pra ser um dia Campeã da categoria É Com certeza Vai sim Mas ela tem todas as armas Cara E agora Ela tem uma coisa Do lado dela A confiança Ela chegou lá e falou Meu irmão Dá Dá pra ganhar É um paralelo com Eu faço aqui Com o que aconteceu com o Durinho Chegou lá contra o Camaruda Um knockdown Não sei o que E o cara saiu da luta E falou assim Meu irmão Se eu lutar de novo Eu tenho condições de ganhar Se você põe ele Se você põe ele Exatamente É aquela frase do Schwarzenegger Empredador Se sangra Podemos matá-lo De repente Você jogou Você viu que o bicho É óbvio que foi uma luta Muito difícil Mas você vê que o monstro Não é tão invencível assim Não é Agora a gente tem que Tem que bater palma aqui Pro calibre da campeã Né bicho Ficar ali É impressionante Tomando pressão Tomando sufoco A valentina é um calango Né cara Ela cai por baixo Ela fez ground and pound Com a Tyler Nas coxas dela Né Pra grid de tudo Quanto é lado Essa mulher É muito diferente É muito diferente É e ficou claro também Que a Tyler Na troca de força Na isometria Ela ganhou Todas Da valentina A valentina Quedou E ela acabou Por baixo Então até As invertidas Ela ganhou Todas Se a Tyler Vai pra uma segunda Luta Com a trocação Vamos dizer 5 10% Mais Afiada Ela tava tentando Muito botar Aquela mão esquerda Por cima Dos golpes Da valentina Se ela começa A conectar 5 10% A mais Pô cara É a diferença Da vitória E aí se a valentina Sobe De repente Vamos dizer A juliana Penha ganha Da Amanda Nunes De novo Se a Amanda Ganha Podem ter trilogia Mas vamos dizer Que a juliana Encerre Eu acho Bem provável A valentina Passar a fila Da kathleen E lutar Com a juliana Na sequência E aí podia Fazer um cinturão Interino Tyler Santos Contra a Kaitlin Shukajan Por exemplo Sim Acho que poderia Com certeza E a Tyler fica Cara eu acho Até que Não só Na questão Da trocação Se ela fizer Alguns poucos Ajustes Ali no chão Já daria Ela teve É que a Valentina escondeu Muito bem o pescoço Quando elas estavam lá Mas a Tyler insistiu Muito Em passar A cana Do braço Toda E fechar O mata-leão Justinho Na adversária Na transmissão Minotauro E o verdum Desesperado Se eles estivessem Lá no corner Ele ia ser nível Dedé Os gritos Que eles iam dar Com ela Mas basicamente É isso Às vezes até No chão mesmo Ela conseguia Alguma outra Alternativa Eu achei Que a única coisa Óbvio É muito fácil A gente sentada Assistindo pela TV É outra coisa Mas ela trabalhou Pouco para criar Os espaços também A Valentina se defende Muito bem Mas às vezes Um pouquinho mais De atividade ali Ela teria conseguido Criar as brechas Então cara É realmente É pouco ajuste Mas pouco ajuste Em qualquer área Eu acho que seria suficiente Foi uma É aquele tipo de derrota Com sabor de vitória Claro que no cartel Ainda vai estar Uma derrota Mas ela sai realmente Muito grande Desse duel É tipo O que acontece Que às vezes É marreta e John Jones Exatamente Sabe o que acontece Também gente Às vezes assim No treino A menina vai Para as costas ali Já tem o mata-leão Ali na fita Ela já vai Para Pega a galera Daquele jeito Então às vezes Não faz esse ajuste Que vocês falaram De repente não treina Essa variação Porque a posição Ali dela Forte Ela vai Pega assim Entendeu? De repente falta Foi o que vocês falaram Faltou um ajustezinho Ali para finalizar Agora a gente tem que Bater palmas aqui Para o Malco Que é o treinador dela O Head Coach Lá da equipe dela Da Brasil O Márcio Malco E toda a galera Que afiou a Tayla Os caras estão de parabéns Mesmo a equipe Da Marina Então porra Olha que duas joias Que o Malco Está produzindo lá Fora a outra galera O restante da galera Que treina lá com ele Não é loucura Dizer que podem ser Duas campeãs Com certeza Uma bateu na trave Uma ganhou Na cabeça De alguns juízes E na cabeça De muita gente Especializada Na decisão dividida E a outra Só está precisando De uma oportunidade Para se provar Está sendo Entre aspas Injustiçada Pelo evento A Marina E na luta da Marina Com a atual campeã Carla Esparza Foi uma decisão dividida Extremamente contestável Vale lembrar Com certeza Bem lembrado Bem frisado É e você vê Como é que são as coisas Os odds Para essa luta Começaram 7 para 1 8 para 1 E depois do segundo round Nos odds ao vivo Elas estavam empatadas Você vê que a realidade E a projeção São coisas diferentes São e essa coisa De favoritismo Casas de apostas Tudo é muito bacana Para fazer esse jogo Para o entretenimento Mas na hora que fecha A grade ali É 50-50 mesmo E essas coisas Entram na cabeça Também né cara Não tem jeito A gente vê Eu até brinquei Falei quando a Valentina Acho que foi até No último podcast Que quando a Valentina Perder vai ser Alguma coisa Que a gente não está Esperando Porque quando o atleta Vai ficando tão dominante A sua capacidade De antever e projetar Ela fica muito limitada No que você já viu E o que você já viu É só a vitória dominante Controle Essas coisas Aí você não espera Foi o que aconteceu Com a Amanda E a Juliana Penha Você nunca ia falar Que a Juliana Penha Ia ganhar da Amanda Na porrada Saca E não fazia muito sentido Isso acontecer E a gente acabou vendo A Valentina Que sempre Ela tinha esse jogo De isometria Muito forte Ela dava umas quedas Principalmente de judô Muito assim E porra Não fez cócegas Na Thayla Tomou invertida Foi quedada Em todos os assaltos Se eu não me engano Ou quatro dos cinco assaltos Então é algo Que a gente não espera E aí é aquele negócio Parece que vai fazendo O Renato citou O exemplo do Predador Tem aquele do 300 também né Que talvez o que a Thayla Tenha feito Seja o que o Leônidas Fez com o Xerxes Ele machucou Para mostrar Que pode ser E aí talvez Pode não ser ela Que vai lá E vai acabar De matar Mas pelo menos Ela já mostrou Que talvez O monstro Ele possa ser batido E na luta principal Meus queridos Que dor hein Que dor Glover Teixeira Na madrugada Foi juiz Estava vencendo Dessa luta Cara Você falou aí Da menina Thayla Com a Valentina Que lembrou O Marreta E o John Jones Essa luta do Glover Com o ProRasca No finalzinho Me lembrou Minotauro e Frank Mir Frank Mir Praticamente nocauteado Minotauro quis finalizar E acabou sendo finalizado Não foi isso? Foi finalizado pelo Mir Foi Finalizado uma vez E nocauteado outra Nocauteado na outra Cara o finalzinho Eu tenho algumas coisas Para falar dessa luta Só amarrando isso Que eu acabei de dizer No final o Glover Tentou encaixar uma guilhotina Quando poderia ter tentado Nocautear É acabou por baixo também Acabou por baixo Mas é aquele negócio Acabou sendo finalizado É meio engenheiro A gente é meio engenheiro Nós todos somos engenheiros De obra pronta Tipo se ele tivesse pego Na guilhotina Que maravilhoso Ele tivesse É super inteligente Ele podia ter continuado Em pé Eu falei na minha resenha O Volkan Os Demir E o Dominique Reis Balançaram o ProRasca E foram nocauteados Sim A gente não tinha como garantir É porque o ProRasca Ele gosta disso Ele te atrai Aquele caos dele ali Pra aquele inferno dele ali E acaba capitalizando Muitas vezes nesse quesito Agora uma coisa Que eu tenho que falar É o seguinte Eu avisei Vamos lá Vamos dar o crédito Vamos dar a César O que é de César Vamos lá Por favor Diretor Bota uma salva de palmas No áudio Você vou bater palmas Obrigado Você errou Você errou o ano Tudo bem Mas vou te dar Essa colher de chá Vai André É mas não teve a luta O ano que teve a luta Pô teve o título Então esse foi o primeiro Vamos lá Ilia Toporia Tom Aspinel Estão na fila E vamos aguardar Para ver o que vai acontecer Mas aqui Falando agora aqui Da luta Que eu já estou enrolando demais Gente olha só O que a gente levou horas Resenhando Horas de programa Por toda a internet Pela TV Em 24 minutos e meio Esses caras Esses caras nos mostraram Resumiram pra gente Tudo que a gente falou Porque teve jogo de queda Forte do Glover Teve a fraca defesa De queda do Healy Teve o jogo de grade Forte do Healy Teve o jogo de chão Do Glover Teixeira Mas o que mais Principalmente Do seu Iri Entendeu Do Prozaca Como diria o Fabrício Verdun Do Prozaca O Prozaca O Verdun Mandou uns 15 nomes Diferentes Saiu até Prozac Que é aquele remédio Antidepressivo Inclusive quando eu estiver Com ele Quando ele voltar pra casa Eu vou botar ele sentado No banquinho Aqui de frente pra parede Vou dar um castigo No meu filho Pro Rasc Aqui que porra Meu amigo Entrou uma joelhada No rosto do Glover Beleza Dali pra frente O cara jogou mais um mais 5 E o Glover catou Aquela perna Ele derrubou Você viu o Alessane O vídeo do Alessane Não vi O Alessane fez um vídeo Reagindo ao evento Ele sempre faz Ele assiste os eventos E tem alguém gravando ele E a leitura dele Foi exatamente essa Pelo amor de Deus Para de dar a joelhada Ele tá catando tua perna Todo momento cara E no final Ele ainda falou Eu acho que eles são amigos O Alessane e o Iri Ele falou Pô parabéns meu amigo Curta sua vitória Se tiver essa revanche Esquece o joelhada Esquece Porque cara Foi um troço que Ele acertou uma Machucou o Glover E dali pra frente Porra QI de luta By Pô Brought you by Alexander Volkov Pelo amor de Deus Não dá Agora o Engraçado né A gente falou isso na live E a coisa aconteceu Ipsis Litteres ali né O ProRasca Com aquele jogo Aquele jogo maluco dele Aquele Moai Esquisitai dele maluco Né cara Trocando de base Jogando uns golpes desconjuntados Meio langolão Meio esquisitão Lembra um pouco O Alex Cowboy né Aquele jogo Meio esquisito Pouco ortodófico né Né E cara Andando pra frente Dando porrada Daquele jeito maluco Usando grade E o Glover Fazendo o que ele faz melhor Fechadinho Joga a mão Combinação Porra Gruda Bota pra baixo Então assim Os dois colocaram Suas estratégias Em todos esses minutos Em quase 25 minutos de luta Que a gente achou E o Renato fez até resenha Achando que ia ser curta Não Foi uma luta longa Mas foi boa Porque eles conseguiam Não reforça isso André Não reforça o meu erro Por favor Mais uma vez né Mais uma vez O pessoal já pega muito No meu pé Pô Eu tô tentando entreter Vamos ver por esse lado É Mas o cara O coração do Iri Mostrou Caramba Porra Muitos Muitos Ficaram pelo caminho Nas finalizações do Glover Ele fez muitas vítimas Fez o Ian Boarrović O Thiago Santos Pô Pegou o Ionkutelaba O Carl Robertson Pô Finalizou uma galera né Finalizou uma galera E no entanto Ele conseguiu sobreviver Durante quase 25 minutos A todas as tentativas Você merece né O Glover fez isso Com o Jared Cannonier Fez isso com o Anthony Smith Entendeu É difícil levantar Daquele Daquele Cimentado Aquele 105 quilos De concreto Caramba Eu vou fazer um vídeo Sobre O reinado Do futuro Do Iri Pro Rasca A gente viu Muitas vulnerabilidades Mas a gente também Não sei se tem outro cara Que nem o Glover Pra aproveitar Essas vulnerabilidades Do número 1 E número 2 É ao mesmo tempo Ele sobreviveu E venceu A verdade é essa né Exato Coração Durabilidade E tal Qual foi a leitura Dessa luta Você acha que Se você fosse matchmaker Do UFC Considerando As possibilidades Da divisão Você faria uma revanche Imediata Por exemplo Cara eu acho Que tem Argumentos E condições Suficientes Pra poder fazer Principalmente Acho que pelo fato Do Glover Já tá Ali na reta Final da carreira dele Eu acho que não seria Sabe O contexto E pelo fato De que a gente Sabe Foi uma luta Fantástica Sim E assim Uma luta Que o Glover Tava vencendo Olha vou dar um exemplo Aqui Assim Que talvez Não foi imediato Mas é isso A urgência do tempo Com o Glover Era um pouco maior Mas quando o Tchell Sonnen Quase venceu O Anderson Silva Foi finalizado no final Claro ele dominou Aquela luta Foi bem diferente Dessa que foi lá e cá Mas o Glover Tava vencendo Nas papeletas A gente viu E tava vencendo Aquele quinto round Também Basicamente O Sonnen Ele voltou Ele ficou suspenso Por doping Ele voltou Ganhou uma luta E foi disputar O cinturão de novo Ele era mais jovem Então tinha um pouco Mais de tempo O Glover Talvez não tenha Tanto tempo Então acho que Dá pra justificar Não diga isso Carrano O Sonnen Já deixou claro Que ele não se dopou Ele apenas Tava tentando Engravidar a esposa Numa ladeira Em La Paz Teve só essa Questãozinha Aí né Cara Eu acho que pode Ser feito sim Inclusive Se você for pensar As possibilidades são O Ian Blachowicz Ter uma revanche Desculpa Ter uma outra chance Pelo cinturão Ele ganhou a luta Foi uma lesão Então aquele negócio Pode empolgar Mas também não é A coisa mais empolgante Do mundo E o Ankala Eve Tem que passar Pelo Anthony Smith Então talvez o timing Deu Não sei como é que vai O Glover ficou Bastante avariado Eu vi uma foto dele Com o Iri Depois Ele tava bastante avariado Não sei quanto tempo Ele vai tomar de balão Pra se recuperar Mas se Porventura Conseguirem fazer Por exemplo Essa luta em Abu Dhabi Alguma coisa assim Não vejo problema nenhum De fazer Inclusive Apostaria em outra luta Impressionante Acho que o estilo Casou muito bem O Iri Não é um cara Que se preocupa Muito com a defesa Isso acho que pode Até acabar Em algum momento Pode acabar Mordendo ele no bumbum Mas vamos ver Como é que vai ser Mas eu não acho Impossível não Acho que Há uma possibilidade sim Inclusive porque Esse evento Não foi um dos mais Promovidos pelo UFC Mas esse fato Da luta ter sido incrível Ele pode ser usado Pra vender Uma segunda luta E essa sim Trazer um pouco mais De retorno Pra empresa Por exemplo Você come Evento De um evento Do McGregor Coisa do tipo Que certamente Vai O pessoal Vai sintonizar Pra ver o McGregor E vai ver Essa loucura Dos dois E aí você ganha É aquela parada Talvez assim Se você colocar Uma promo Alguma coisa assim Dessa luta Pô lá e cá Aquele negócio Os dois ensanguentados E tal Por si só Não vai fazer Tanta gente Enfiar a mão No bolso E comprar O pay per view Mas se você já tem Um pay per view Que tem um grande puxador E você coloca Uma luta dessa Junto É outra coisa Aí vira mais Encorpa A programação Eu acho que essa seria Uma luta ideal Pra encorpar um pay per view Que tenha grande poder De venda já É verdade Pessoal deixa eu ler Uma opinião As opiniões Dos membros do canal Que mandaram Mais de 70 Aqui comentários Começando pelo Felipe Pereira Iri não tem pinta De campeão longevo Mas certamente É campeão showman Do show Todo mundo vai querer Sintonizar Espero que ele não mude É aquele negócio Muita brecha Não O campeão longevo Não é o cara Com muita brecha Pelo contrário O cara com pouca brecha Mas é aquele negócio Entretém É curto Mas é excitante O curto Mas é excitante É fora Você gosta Você gosta De um curto Que recita Reinar Já chega Mas já chega Onde você precisa Todo mundo sabe Tamanho não importa Não Tamanho é documento Vocês estão Estão muito Afoitos Arredios Samuel Aquila Depois da derrota Do Anderson Em que ele quebrou A canela Nunca mais Nunca pensei Que fosse ficar Tão mal Depois de uma derrota Ainda tentando Assimilar Para poder seguir Em paz Com a minha vida O cara Na verdade Está um funeral Esse caixa de comentários Aqui dos membros Aí o Iri Prozac Vai ser bem necessário Antidepressiva A galera Vamos com calma Lucas dos Santos Poatan sendo campeão Dos médios E Iri se mantendo Rei dos meio pesados Essa seria Uma luta gigantesca Além de dois strikers De alto nível Ainda teria a narrativa Do Alex vingando o Glover Com certeza Mas Poatan Faltam duas rodadas E o Iri tem que se manter No topo Durante essas duas rodadas Agora Se esses dois seis Se concretizar O Glover Fala toda hora Que o Poatan Vai subir Que ele é muito grande Para o peso médio Entre a gente aqui Em pé Iri e Poatan Não sei se dá jogo Não Ou estou maluco Acho que o Iri Vai Vai a óbito Vai a óbito Bruno Siqueira Estava assistindo A luta com a minha filha Que não acompanha Ou entende nada De MMA E mesmo ela Ficou chocada E triste Com a forma Que o Glover Perdeu Foi complicado O pessoal Muito triste Calma familiar Glazer Bom dia Acho difícil Que o Glover Com certeza que o André Vai furar de novo O podcast O negócio dele Agora é surf E aí André Responde aí Para o Eduardo Veríssimo Fala Aloha Aloha Eduardo Veríssimo Pode me chamar agora De André Slater Tamo junto Mas não furou né Não furei Estou aí pô O Leonan Torre Reforçando Estava assistindo Com amigos E nenhum deles Acompanha MMA Todos ficaram Muito tristes Com a derrota Do Glovão Impressionante Como comoveu Todo mundo O Agnaldo Ramalho Amanda bem treinada E focada Passa o carro Nessa Valentina Que vimos sábado E o destino Da Tayla É ser campeã Mas aí né Aí a gente Tá ignorando A força da Tayla Olha só O Fernando Pagliarini Tá metendo aqui Uma teoria do caos Pessoal Vocês acham que o resultado Da luta da Valentina Contra a Tayla Tem alguma relação Com as polêmicas gringas No resultado da luta Entre Rom e Catlin Principalmente De 49 a 46 Será que quiseram compensar Porra É muito difícil né Não eram nem os gringos Não era Nem que não Não eram os mesmos Não era a mesma comissão As pessoas sabe São grupos de profissionais Diferentes Sob liderança diferente Não teria por que Um terceiro Compensar algo De outra pessoa Que não tá envolvida Com ele Acho muito Muito fácil Às vezes a resposta É mais simples Do que a gente imagina Cara Cometeu um erro É isso Marcelo Corrêa Foi só o Renato Dizer que a Valentina Tem a maior vantagem Sobre os adversários Durante todas as categorias Masculina e feminina Que quase perdeu Tá aí Acharam a brecha Agora é só explorar Qual é a brecha É o Zicá Então é só o Zicá Que ela perde É basicamente isso né O Marlon Carneiro Me recuso a ouvir O excelente programa Pois ainda estou traumatizado Desde a finalização Não li Nem ouvi Nada O Matheus Ibrahim Deu bom com a Jota Galera Meus joelhos Continuam intactos Ele falou que apostar Em quem Não lembro Não era ele que ia apostar Na Thaila Porra eu perdi Graças a Raíssa Você não quer dar Uma parte aqui não É Raíssa Vem cá Parece que vem cá Não vem Agora tá ali Balançando a cabeça Não vou falar não Vem cá Chega aqui Fala aí dos 50 reais Você fez eu perder Esse final de semana Ah é Eu fiz ela pagar a metade Eu falei com ela Agora tu me manda 25 reais Pra pelo menos Compensar 50% do prêmio Que isso hein Carrano Que falta de gentileza E cavaleirismo Seu mão de vaca Olha cara Pô é foda né Mas foi ela Veio aqui no Anão Hora de vir no ar E cantar vantagem Falar com todo mundo Pô tem gente aí Do sexto round Que perdeu a pensão Da filha aí Por sua causa É ó Olha o Leandro Games Fui no papo No papo do anão E não apostar na zebra E perder mó grana No fiado É um macabundo Seu desqualificado Ai meu Deus Eu amo vocês O Wallace Félix Ainda bem que a ex-lutadora Em atividades Finalmente virou Ex-lutadora de vez Tchau e benzo Olha Ele realmente Não gosta da Joana Esse rapaz aqui né E pra terminar Ele O nosso membro Do sexto round Mais famoso De todos os membros Do sexto round Quem? Quem André? Meu sobrinho Meu sobrinho O Vicky Ah não O Pedermundgar Eu achei que era o Gilberto Do Rory McDonald Que já é entidade Ah esse também Esse não apareceu hoje O Pedermundgar 30 segundos PQP 30 segundos Não assisti nem entrevista Após luta De tão puto Que eu fiquei E aí esse safado Mete uma Uma fotinha Do Rasbula Do lado Describe baby Motherfucker E o bag Do cinturão De Legos Brando Moreno E a extraíra Vamos embalar aqui Essa edição Do nosso podcast Meu querido Lucas Carrano Um grande abraço Pra você E claro Quero saber A parte mais importante Desse podcast O abraço da Cobrinha É o abraço da Cobrinha Dessa semana Ele já tem Já tem dono né Desde a noite Do último sábado Eu até postei no Twitter Falei pô Que Havia Um dos juízes Tinha marcado 49 46 E eu Foi muito curioso Porque Quando é decisão Dividida O Bruce Buffet Leu o nome do juiz Primeiro né Que marcou Ele fala Juiz tal Marcou tanto Juiz tal Marcou tanto E aí tava um Pra Valentina Um pra Tyler E aí ele falou Judge Clemens Werner Aí eu olhei pra Raíssa A gente tava sentado Assistindo a luta Eu falei Ih a Raíssa é o Clemens Ele é conhecido nosso Trabalhou vários eventos Do Brave Trabalha na equipe Do Mark Gordon E tal E é muito Gente boa Aí falei O Clemens Vai dar a vitória Pra Tyler E meus 50 reais Vão virar 275 Essa era a minha preocupação E aí o Bruce Buffet Foi até andando Pro lado da Tyler Falei caralho Marcou pra Tyler Ele falou 49 A 46 É aí que eu tive certeza Eu falei Só pode ser pra Tyler E aí fica Fica o abraço A cobrinha pra ele Porque ele marcou 49 A 46 Em favor da Valentina E deu o primeiro round Pra Valentina Aí eu acho Que não tem muito Como defender E o mais engraçado É que eu falei Pô conheço o cara Não é ruidade Não é maldade Mas mó galera Chamando Mandou Teve gente que mandou DM falando assim Bicho Passa o whatsapp Desse cara Que eu vou aloprar ele Então assim Basicamente os caras Querem ir Eu não sei Se alguém falar alemão Possa nos comentários Como é que fala Acobou a paz Em alemão Pra escrever lá No muro Lá da casa dele Lá na Alemanha Que é isso Mas fica o abraço Da cobrinha aqui Pro Clemens Werner O juiz que marcou 49 A 46 Valentina Principalmente Por ter marcado Esse placar Dando o primeiro round Pra Kirguistanesa Que não dá pra aceitar Vai ter que Vai ter que receber O troféu Herbidin aqui Meu querido André Um grande abraço Pra você Espero que você volte Volte a ser habitual Desse podcast E também quero saber Se temos um abraço Do Pachequinho E do membro Gostaria muito E fico na expectativa De voltar a ser O membro Habituê Deste podcast Pra ser mais Um pouco mais sofistique Nesse momento Depois que você foi Pro surf Você voltou Mais que quintado Eu voltei Voltei Esse vocabulário Não existia não André Na época que você ficava aqui Era Porra Era só Pi, 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 pi Pra lá e pra cá Agora voltou Falando a palavra Habituê Se quiser uma vaga No Instagram Do Seixo Round Tá abrindo Porque parece que O cara que faz lá É um analfabeto Porra Essa semana O cara me marcou No Twitter Eu respondi Alguém Não sei nem o que foi O negócio em inglês O cara Porra Carrano Em inglês Você sabe escrever Em português Não Eu não sabia Se eu ficava feliz Ou humilhado O que acontece é o seguinte Galera Eu vou defender aqui O Carrano Ele é muito bom Com as palavras Ele é Cara Vocês estão em boas mãos Um cara muito culto Que entende Da língua portuguesa Também É O problema dele É Deslexia e dedo gordo Esse é o problema dele O famoso dedo salsicha O André acabou de meter Um professor girafal Seu Madruga É um pobre coitado Um diabo Que não honra as calças que veste Mas o Bom Vamos lá Vamos parar de enrolar aqui Vamos lá É Meu abraço do Pachequinho Desse fim de semana Poxa Vai pra Tayla Vai pra Tayla Santos Que não venceu Mas mostrou Que é uma baita De uma lutadora E tem um grande potencial Pra um dia ser campeã Dessa Dessa categoria De peso Deu muito trabalho Pra Valentina Monstra Valentina E um abraço Pra nossa audiência Que vai pro Alan Pernambucano Rapaz O Alan Pernambucano Faz um trabalho bacana Divulgando O MMA de Várzea Cara Ele tem um perfil dele Muito bacana Que é o Brasil Combate A garrapaseada Sai na porrada Na beira da praia Lá em Pernambuco Usando o luvão de boxe Ele bota Uns highlights Lá da galera Se batendo Lá no MMA de Várzea Então um show de bola Um abraço pro Alan Pernambucano E um abraço Pra essa galera Boa de Luta Que tá sempre ligada Com a gente Aqui no sexto round Se semana que vem Não tiver competição de surf Se eu não for escalado Estarei de volta por aqui É isso Grande abraço a todos Voltamos semana que vem Vocês podem escutar sempre No Google Podcast Apple Podcast E Spotify Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau